Os estudantes das escolas estaduais do município de Lagedo realizaram na Câmara Municipal o primeiro encontro de estudantes secundaristas e na ocasião foi lido e aprovado o Estatuto da UESLA. Presente, a vereadora Mônica falou o quanto é importante a participação dos jovens na vida política da cidade. Mas esse congresso é perfeito, é o exercício da democracia sendo verdadeiramente colocado em prática. Nós sabemos que todas as categorias têm seus sindicatos, têm suas organizações. Nós temos o sindicato dos servidores, a união dos vereadores, a união dos prefeitos. E aí, nada mais justo do que Lagedo estava precisando da união dos estudantes. Sem contar, Edmar, que eu fico muito feliz porque nós vamos ter agora uma entidade que vai representar todos os estudantes do município e que, de uma certa forma, todos os estudantes de escolas públicas municipais e estaduais vão estar representados por essa diretoria de jovens, eleitos no processo democrático. Após esse congresso, eu tenho certeza que eles vão dar continuidade ao processo. E eu digo a você que vai ser uma revolução na juventude de Lagedo, para esse ano não, mas para o próximo ano, nós vamos nos surpreender com essa união dos estudantes do município de Lagedo, pode ter certeza. Que será chamada Wesley, né? A Wesley. Já gostei até do nome, vai ficar famosa. Mas pelos jovens que eu estou vendo aqui, pelo presidente, pelas pessoas que estão envolvidas, eu acredito que vai dar o que falar. O gestor da Erem de Olinda Amaral relatou a importância da atuação dos grêmios nas escolas. Vejo que realmente é um marco histórico para a nossa cidade. Vejo como os grêmios estudantis estão colaborando com as gestões nas escolas. Vejo realmente o destaque dos grêmios nessas escolas estaduais. Acho interessante a nossa escola, a Erem de Olinda Amaral, ter uma grande quantidade de participantes no Congresso, fazendo parte da UESLA. Vejo que eles realmente podem colaborar com a educação, tanto municipal, como também aqui do Agreste Medional, a partir desse marco inicial desse Congresso. O vice-presidente da UBIS falou quais as conquistas que o movimento já obteve durante as seis décadas de existência. Então, a UBIS é uma entidade combativa já com 66 anos de idade, nasceu no berço da ditadura militar. Acho que uma das principais conquistas que a UBIS teve durante esses 66 anos de história foi a derrubada da ditadura militar. Nós vivíamos clandestinamente antes, proibido o Congresso e tal. E aí, alguns estudantes morreram, como é o caso do presidente da UNE, Onestino Guimarães, que morreu na ditadura militar, os militares, enfim, aquilo tudo que a gente já conhece. E aí, na década de 90, teve a época dos caras pintados fora color, né? Naquela época que quem é um pouco mais velho que nós já viveu, que foi uma época difícil do Brasil, o Brasil quebrado. E a UBIS quem encabeçou essa luta na... A UBIS quem encabeçou essa luta em termos de Brasil. E aí, conquistamos agora a principal conquista da UBIS durante esses 66 anos, que foi o Plano Nacional da Educação, né? Que destina 10% do PIB, que é o que o Brasil arrecada, pra ser investido na educação. Acho que isso foi a principal conquista da UBIS durante esses 66 anos de história. Não só da UBIS, mas de todo o movimento estudantil, universitário, secundarista, de pós-graduandos, que eu acho que vai ser o norte pro futuro do nosso país, que é esse investimento de 10% do PIB para a educação. A importância de se criar uma entidade, hoje uma entidade municipal, na cidade de Lagedo é muito importante por exercer questões de democracia. A cidade de Lagedo hoje era uma cidade carente em relação ao movimento estudantil amplo. porque a gente só tinha grêmios estudantis nas escolas e que só podem fazer esse trabalho resumido dentro da sua escola. E hoje, esse trabalho vai se expandir com o trabalho dessas entidades, com o trabalho da entidade, com o apoio da UESG, quando necessário, com o apoio da UBIS, certo? Então, é muito importante essa criação e que os estudantes da cidade que venham a ter cada vez, que venham a crescer cada vez mais, e que venham a crescer a entidade e que venham a ser apoiadas por todos os estudantes. A diretoria eleita falou o que será feito a partir de 2015 à frente da UESLA, União dos Estudantes Secundaristas de Lagedo. Bom, o trabalho foi árduo, foi intenso, foi duro, mas agora representar os estudantes realmente como deve ser representado de vamos à luta, sair, somos todos um só, ser a UESLA. Exatamente. Agora estamos todos aqui reunidos para botar em prática aquilo que a gente disse, para que não fique só no papel e sim que se transforme em ações resultantes em grandes benefícios para os estudantes e para a sociedade lagerdense. Aqui também quero agradecer a todos os diretores e todos os alunos que estiveram aqui neste momento tão importante, tão necessário para a história da nossa cidade, para que possamos realmente mudá-la, realmente correr atrás do que precisamos, do que queremos. Não termos medo de nos expressar e dizer o que a gente quer e para que estamos aqui. Então vamos à luta, vamos trabalhar. TV Replay, o que é bom se repete. TV Replay, o que é bom se repete, mais é bom se repete.